Existe alguma alternativa jurídica que não dependa do Senado, porque ao Senado cabe abrir processo de impeachment contra a ministra do Supremo, né? Mas não abre. O presidente do Senado tem interesses milionários, bilionários no Supremo. O Pachequim, como ele é conhecido em Minas cariosamente, o Pachequim, senador Pachequim, é advogado das empresas que soterraram com aquelas minas, aquelas pessoas lá em Minas Gerais. As barragens? É, aquelas barragens. Ele é o advogado das empresas. Aquilo da Vale? É. Como é o nome? Brumadinho. Ele advoga as empresas que construíram aquelas barragens que mataram soterrados na lama. Na lama, Rostó! Ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama. São oito bilhões. Tá lá no Supremo. Ganou de recurso, eles já levaram duas marteladas. Oito bilhões. Se baixar esse honorário pra um bilhão, conta ele ganha. Não, mas ele se licenciou do escritório, pode ler. Foi pro Senado, se licenciou. Mas abriu mão das cotas acionárias do escritório. Se o escritório levar um bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequinho pega três milhões de assinaturas, de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivê e arquiva? Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna. São os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI pra frente e ia do carequinha lá. Três milhões do povo assinaram e ele não põe pra frente. Por quê? Tem medo do carequinha? Não. É o interesse dele. Essas coisas é que tem que ser ditas a opinião. Vai ser o vice do Lula? Nós vamos te escalar pro pau, Pachequinho. Nós vamos te escalar pro pau. Você não vai sentar lá com esses interesses pra ser vice de ninguém. Nós vamos te escalar pro cacete.